Fala aí galera, aqui quem fala é o Vitor Moreira E galera, eu vou tá parando um pouquinho de postar vídeo no canal galera Porque eu tô doente, tá bom? E talvez eu vou postar só a outra semana vídeo Quando eu posto, tá galera? É um vídeo muito importante, muito rapidinho Mas tá bom, tchau! Tchau, tchau, tchau!